O barulho da máquina anuncia mais um dia de produção aqui na casa da dona Cidinha. As mãos enrugadas pelo tempo com marcas de sol ainda tem força para produzir amor em forma de roupas e cobertores para quem mais precisa. Esse é o local preferido da dona Cidinha e essas mãos e pés não param de fazer o bem um só momento. Com 85 anos, ela é voluntária a mais de 40, tudo pelo prazer de servir. O meu filho trabalha com negócio de bordado e ele sobra muito pano, sem retalho, e ele traz para mim e eu vou cortando, fazendo, fazendo. Até que um dia o pastor Elber descobriu o que eu faço e daí ele gostou da ideia e estou fazendo e está levando, estou fazendo e está levando. E assim a gente toca, né? Porque é a oportunidade que a gente tem de ajudar alguém que precisa, né? Quando eu soube da história dela, eu falei, não, eu preciso conhecer essa voluntária, eu preciso que ela se torne voluntária da ADRE. Porque existem muitas pessoas com necessidades e aí eu vi uma oportunidade de ter alguém que tinha um interesse, tem um talento e quer servir a comunidade impactando vidas. E foi isso que aconteceu. Nós, falei ali, a dona Angélica, ela promoveu o encontro e a partir dali, já há mais de três anos, a dona Cidinha é voluntária da ADRE. E as roupinhas que ela prepara hoje têm protegido crianças através do vestir, mas também do agasalhar, seja através do frio ou seja através da própria proteção de vestir e proteger do mal. O voluntariado é a união de pessoas dispostas a oferecer mão de obra gratuita enquanto empresas, instituições e projetos sociais necessitam desse apoio. Muitos desses setores não dispõem de recursos para pagar por isso. No caso da dona Cidinha, o maior pagamento é crescer na vida espiritual. Como é que o seu trabalho voluntário ajuda a senhora a se fortalecer mais em Jesus? Eu me fortaleço porque estou sempre com o verso na minha mente que Jesus falou. Quando fizer, um desses meus pequeninos, a minha eu fazer. Então, eu até me emociono, porque a gente fazendo e pensar que está fazendo para o próprio Jesus, é muita honra para a gente. E eu me alegro com isso e cada vez eu quero fazer mais. Quando nós amamos o próximo, automaticamente nós estamos fazendo o que Cristo fazia. E isso faz com que a nossa fé seja fortalecida. Por quê? Porque através dos nossos atos, muitas vezes nós conseguimos ver o amor de Deus que age em nós, impactando outras vidas. A ADRA, a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, é um braço direito da Igreja Adventista nesta área do voluntariado, atuando em todo o mundo. Imagina, eu poder atender a ADRA, eu poder ser um voluntário em qualquer parte do mundo, transformando vidas, às vezes de pessoas até que eu não consigo me comunicar pela língua local, mas através de uma outra língua, nós nos conectamos e nós levamos aquilo que eu tenho a oferecer para que, dessa maneira, nós possamos transformar vidas. Segundo a ONU, cerca de um bilhão de pessoas oferecem seu tempo, habilidades e talentos para melhorar a comunidade em que vivem através do voluntariado. No Brasil, o IBGE apontou 7,3 milhões de voluntários em 2022. E se a gente observar o perfil desse voluntariado, ele é mais composto por mulheres. Mulheres como a dona Cidinha, que utiliza o seu tempo para abençoar tantas pessoas com suas mãos que produzem roupas que fazem diferença na vida de muita gente. Por que essa alta procura pelo voluntariado? Quais as principais vantagens? O voluntariado tem um papel muito grande, vamos dizer assim, psicossocial, porque coisas positivas sobre a natureza humana são reforçadas. É trabalhar sem ter o ganho financeiro por alguém ou por alguma coisa além de você mesmo. Então, tem um ganho tremendo. E do ponto de vista organizacional, do ponto de vista social, do ponto de vista corporativo, você tem pessoas melhores. Você tem pessoas mais bem capacitadas, pessoas conectadas, das pessoas que aprenderam a trabalhar por mais do que apenas o interesse próprio, o interesse direto no seu próprio ganho. São pessoas que vão além da obrigação, da necessidade própria e do olhar para si mesmo. Pessoas que entendem que é melhor dar do que receber. E tem mais gente disposta além da dona Cidinha.